O jornal Linguagem Viva completou 30 anos agora, cuja editora está aqui conosco, aliás está também fazendo aqui o lançamento do livro chamado Manchetes em Versos, livro que foi lançado recentemente no sindicato dos jornalistas, nós estivemos lá numa sessão de lançamento, de comemorativa aos 30 anos do jornal, e a Rosane está aqui, que eles quiserem conhecer de perto a poesia dela, também ter a oportunidade de adquirir aqui um exemplar, 25 anos, você diga mais alguma coisa, o pessoal chegou depois, né? É o Manchetes em Versos, Manchetes em Versos, que é o livro dela, aliás, olha, a capa do Xavier, tem um certo Carlos Moura, que lançou um livro chamado Vida em Versos, que é muito bom! Então a capa é do Xavier, o projeto gráfico também é dele, essa mancha que tem na capa, ela vai para as páginas, e em cada poema tem uma mancha diferente que interage com o poema, então o poema também é visual, não é só texto. Só texto, e aí achei ali o povo, são poemas curtos, né, para quem chegou agora, tem alguns raicais também aqui nesses poimentos, e esse eu fiz aqui nessa mesa aqui, constrói casas, edifica sonhos, a cama de jornais acolhe seu corpo nas ruas da cidade. Nesse outro aqui, que eu acho que é bem, marca bem o momento atual em que estamos passando, Planalto sem palácio, o povo em transe sem governo. Grande가지고! E aí E aí E aí Obrigado.